VIAJANDO Eu só tinha lua como companhia E o destino tão perfeito que mostrou você Minha noite virou dia, já não me faltava nada Eu tinha lua e o teu farão E uma estrela bem na minha mão VIAJANDO E agora que tá tão longe Eu tô morrendo de saudade sua E esta saudade é toda a prata da cor da lua Sempre que a lua aparece Meu coração pede para viajar E reviver aquela noite com a mesma moça que me faz sonhar Viajando solitário Eu só tinha lua como companhia E o destino tão perfeito que mostrou você Minha noite virou dia, já não me faltava nada Eu tinha lua e o teu farão E uma estrela bem na minha mão Brilhando Agora que tá tão longe Agora que tá tão longe Eu tô morrendo de saudade sua E esta saudade é toda a prata da cor da lua Já não me faltava Já não me faltava nada Eu tinha lua e o teu farão E uma estrela bem na minha mão Brilhando Agora que tá tão longe Agora que tá tão longe Eu tô morrendo de saudade sua E esta saudade é toda a prata da cor da lua E esta saudade é toda a prata da cor da lua Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade